Tony, o trap é a evolução natural do rap? Natural, natural, óbvio. É só uma vertente, mas não deixa de ser rap, nunca vai deixar. Até porque a molecada de agora, ou seja, a gente fala molecada, mas uma pessoa de qualquer idade que vem agora a fazer trap e não entender que isso é uma evolução do próprio gangsta rap dos anos 90 ali, que já fazia batidas com sequenciador de sample e tal, bateria eletrônica, é só uma nova roupagem de algo que já existia, mas claro que com características e temas atuais. Mas óbvio, é uma vertente clara do rap. E forte do rap. E forte. Mari, agora o trap como indústria é muito mais lucrativo do que o rap. O que é que rolou nesse caminho que o rap não consegue fazer tanto dinheiro quanto trap? Eu acredito que seja uma questão comportamental. E como foi falado no vídeo também, o trap se uniu muito ao pop, à moda também, acabou chamando muita atenção. Porque o que a galera dos anos 90 fez para abrir caminho, sendo sempre aquela postura para poder abrir os caminhos para os novos artistas chegarem, a nova geração chega de uma maneira muito mais confortável, até muito mais aberta. Isso dá muito mais liberdade para você ser artista. Então, essa geração chegando com essa liberdade, com um terreno bem asfaltado, para poder falar sobre outros temas, para poder falar sobre suas questões, falar sobre sua ostentação também, porque isso também faz parte... A gente também sofreu bastante, a gente agora também está podendo comprar um tênis caro, está podendo comprar uma coisa diferente, está podendo ficar bonito, né? Depois de tanto sofrimento, e ainda estamos sofrendo ainda, mas isso também chama atenção, porque é um comportamento subversivo, né? Você tem aquela evolução, as pessoas vão falar realmente, unindo ao funk também, que é uma outra porrada totalmente subversiva da indústria musical, e isso chama atenção, porque dita tendência... É, o comportamento... Você concorda, Dexter, com essa relação de grana aí? É, virou uma indústria, né? Virou uma indústria. Sai do lance da religião, do abrir caminho para ser uma indústria, né? Para ganhar dinheiro, e a internet possibilitou isso, era o que a gente não tinha nos anos 90. O rap nos anos 90, ele foi um remédio para a periferia, para os jovens da periferia, mas ele foi o dedo na ferida para o sistema. Sim. O que hoje não se vê tanto assim. O que se vê é o que a Mari está falando. É uma forma de ganhar dinheiro, né? É a moda, é a cultura, é a evolução do barato, tá ligado? Agora, tem muita gente boa que faz coisa boa, né? Tem muita gente boa fazendo coisa boa, coisa importante, que vai durar esses 30, 50 anos, 100 anos que o Vitor estava falando. O que eu acho importante é que a gente continue mantendo a essência do lance. Morou? Porque o grande barato do hip hop, ele nasce para salvar vidas. Certo? E é óbvio que eu prefiro esses jovens com microfone na mão do que com sangue nas mãos. Óbvio. Mas a gente precisa saber direcionar, senão a gente se perde. Se não se perde totalmente. É tanta coisa que a gente não teve, que a gente acaba se embriagando. Morou? E tudo em excesso faz mal. É necessário se cuidar, se orientar, senão sucumbe lá na frente. Eu me preocupo muito com a juventude. Essa preocupação a gente sempre teve. E não é hoje que eu vou deixar de falar, porque... Você é referência para essa juventude. Então, essa preocupação é necessária. Eu quero que ele chegue aos 49, aos 60... Agora, deixa eu falar uma coisa...